O baixo do forró, ele puxa pro médio, né? Pro médio agudo. É mais... Não é tão peso. Não, não. Não é tão peso, não tão grave. Não, não. Aí é questão de época, um exemplo. Muita gente... Mas é uma característica do forró, né? Não desse forró atual. É, porque mudou. Um exemplo. Por que antigamente todo mundo queria ter um TRB? Por causa daquele médio rouco. Aquele médio rouco. Por que muita gente mudou pra o Fender? Porque o Fender já é um baixo mais versátil em relação a timbre. Né? Um instrumento difícil de tirar o timbre, o que eu uso? No caso, eu uso o Music Man. Muita gente me pergunta às vezes, eu tenho um igual, como é que tá com a lisa e tal. Então, assim, é muito relativo de pegada. É muito relativo do ano, do instrumento. Por exemplo, eu uso o Music Man 92. Então, um 2000 nunca vai ter o som de um 92. Madeira, né? É, madeira tudo isso influencia, né? Agora, realmente, o timbre, de modo geral, ainda se tem um grave, sim. Mas ficou muito mais encorpado. Aquele médio pra aquele agudo, do que como antes, que o agudo já não era tão significativo. Era mais aquela região do médio, grave e o grave antigamente. Ei, o médio partindo pro grave e o grave fica... O baixo some mais, não some no ouvido do leigo, sei lá? Some, some justamente por causa da frequência do pedal. É, isso. Entendeu? Da frequência do pedal. Ô, pai, você achar um técnico hoje, assim, pra ele tirar um som, inclusive, né, tem no meio de vários aí, aproveitando também o Raoni, que é um técnico da gente. Cara, se eu te mostrar uma gravação... Macho técnico. O técnico faz uma diferença. Ei, se eu lhe mostrar um som ao vivo dele, ao vivo. Não, mas aí foi pro estúdio, não tem condição, não. Entendeu? Porque ele é imoral também. Então, assim, dá gosto. Sabe o que é que dá gosto? Eu vou fazer tudo pra apontar, apontar, budu, budu. Eu sei que vai sair lá no PA. Aí, quando é um técnico e não é, você fica... Macho, o cara fica até desmotivado. Ninguém erra nem isso. Macho, eu vou dar pressão aqui, não, porque é Bartogaleno. Total, só lembrança. Entendeu? É mesmo, é. E assim, você estando com um técnico bom, bicho? Velho. Macho, é... É notoriamente perceptível, quando entra uma banda, a mesma aparelhagem, a mesma aparelhagem. Uma banda, aí tem um técnico lá trabalhando, quando entra outro, que é melhor, que faz um negócio... Macho, é na cara. Tá na cara de todo mundo ali. Meu irmão, que porra foi? Trocaram o som? É igual a história de... Que som é que tinha aí? Mudaram a aparelhagem? Não, macho. É a porra do cara lá. História de... Igual a história de equipamento. Você pega um baixo, uma guitarra, seja lá o que for. Você deixa equalizado. Tá ali travado. Tanto no amp, como no instrumento. Se 10 caras tocar, é 10 timbres diferentes. Isso. Mas, teoricamente, pela parte elétrica, não, macho. Vai dar aquele timbre ali. Mas não dá, pô. Ah, tá dizendo tudo igual, mudando só o humano. Vai mudar o timbre, pô. Cara. Vai mudar, com toda certeza. Vai mudar. Tu pega um saxão moral, uma razão moral pesado, aí bota uma boquilha mesmo, uma pesadona, o cara vai chegar, teoricamente, para ter o mesmo sopro. E aí, não tem porquê. Eu acho, eu acho, que o instrumento de sopro, ele tá um pouco... Não dá para se comparar, não, eu acho. Por quê? Porque é muito diferente do... Mas, me diga a coisa. Do violão, do baixo. Mas vai ter expressão humana? A expressão é a expressão. Vai influenciar a expressão do sopro? Mas é o que faz tudo. Macho, é... O instrumento de sopro, é o sopro, é o principal, mano. É o principal. Você pode fazer as mesmas notas ali, mas... A interpretação ali é outra. Você falou tudo. É isso que eu ia dizer. Interpretação. Tá. Eu tô executando uma coisa, o outro cara vai executar, mas o sentimento vai ser totalmente diferente. Então, assim, são coisas particulares que a gente não vai entender. Não vai entender. Por exemplo, eu tiro o meu timbre, o baixo que eu toco. Vai entrar outro cara, como já tive essa experiência, de ver uma banda tocando, o baixo do cara parou, despojou o dedo, mano, pode levar meu baixo lá. Pode levar. Leve. O cara tocar e dizer que eu sou ruim. Mas tá mafioso, bicho. Eu digo, o que foi, cara? Mas não saiu nada, não tem o instrumento. Oxa! A culpa é minha? Eu vou arrancar a mão agora, arrancar a mão e eu botar lá agora. Entendeu? Então, assim, é... É muito relativo isso aí. É, agora o... Agora o saxo é a comparação aí, eu tomei... Fiquei... Fiquei bolado. Fiquei porque o sopro é diferente. O sopro é diferente de você pegar aqui... Ah, vou dar a nota aqui. Você pressionar a corda e bater nela aqui. Mas não é bem assim também não, velho. E o sopro e a embocadura do... É mesmo... É, mas é... Não é só fazer o tan... Não é só fazer o tan... Não é só fazer o tan também não. É, putaria. Homem, isso aí foi só um trechinho do nosso bate-papo, ó. Clica aqui em cima pra assistir o episódio completo. Aqui embaixo você vai assistir outro episódio. Aqui em cima, na bolinha, você dá aquela força se inscrevendo no nosso canal de cortes e segue a gente nas redes sociais, ó. Instagram e TikTok do Conversa Essa. E lá no Instagram, o meu, Arlindo Orlando. Valeu, cambada!